Olá pessoal sejam muito bem-vindos a mais um episódio de ARC Cluster E nós hoje vamos fazer uma coisa que eu achei que não ia fazer Mas vou fazer e vou explicar o porquê Primeiro, no episódio passado aquilo foi um fail magnífico Mas houve uma coisa muito boa que veio desse episódio Que é isto Eu tenho 2.519 de Element E eu apanhei Element até dar com pau Foi incrível Mas nós domámos um Astro Delphys E o gajo não anda Eu li os vossos comentários Eu basicamente estava a fazer aquilo que vocês estavam a dizer Ter Element nele E depois carregar no controle Mas não dá Eu precisava de ter o Engram dele para pôr a funcionar Eu estive a ver e acho que eles alteraram isso Porque antes dava para fazer isso Usar um Astro Delphys sem ter o Engram Agora não dá Simples Não, eu não queria pegar numa Ngarma Mas a conclusão é que eu cheguei Eu tenho este Element todo E eu pensei Vamos fazer a base tech Que eu já tinha dito que íamos fazer Problema Nós derrotámos os boss de Balguer Mas eu não tenho os Engrams Não tenho Engrams quase nenhum Não tenho Foundation sequer Ok Nós precisámos de Engrams Precisámos derrotar mais bosses E como eu quero subir de nível Nós precisámos derrotar mais bosses Portanto, eu tive uma ideia magnífica Vamos derrotar mais bosses Nomeadamente, vamos lutar os bosses da ilha Eu já tenho os Tech Rex Que já demoramos há um bom bocado Está a demorar fazer breathing daquilo Para ter mutações Está a demorar um bocadinho Mas nós temos esses E esses nós vamos usar Contra o Megapithecus Mas, primeiro nós vamos lutar com a Broodmother E contra a Broodmother Eu estou a pensar em usar um exército De uma criatura chamada Megatherium Mais especificamente O R Megatherium Porque aqui há R's Acho que é ali para trás Eu nunca demei um gajo daqueles Eu acho que nunca vi um Quer dizer, provavelmente já vi Mas nunca me apercebi que era um Porque Apá, não sei Nunca liguei muito Mas desta vez Nós hoje vamos domar Uma carrada de Megatheriums Que é para fazermos um exército deles Para lutarmos com a Broodmother Espera aí Deixemos sair daqui Aqui para cima Ok Ah E pessoal É basicamente isso que vamos fazer este episódio Deixem um like Se gostar desta saga E destes episódios Para ajudar muito nestes vídeos E sigam embora Pá, Megatheriums são incríveis Para lutar com a Broodmother Porque elas chamam umas aranhinhas E o Megatherium Tem a passiva dele Que é quando Acho que é mata Ou ataca Não tenho a certeza Qual deles é Mas é um deles Quando mata ou ataca Uma criatura que dropa Que itina E eles recebem um buff estúpido Um buff agressivo Quando vocês veem um Megatherium Com uma Parece um novoeiro vermelho À volta dele E a correr desalmadamente É isso E os olhos contra a Broodmother É incrível Porque elas chamam umas aranhitas E eles matam as aranhas E meu Deus Começam a destruir Agressivo lá pelo meio E é por isso que eu queria usar Megatheriums contra a Broodmother Eu nunca fiz Um Nunca fiz Já fiz um exército Megatheriums contra a Broodmother Mas já foi Ao tempo E eu gostava de fazer outro Porque funciona mesmo Eles são incríveis Embora sejam herbívoros E é mais complicado E os curar Quer dizer É mais complicado E os curar não Mas eles não comem Carne Uma forma boa De os curar É com o Sweet Vestable Cakes Mas é diferente Mas eu queria usar Um exército deles Porque é mesmo porreiro Problema Nós estamos a encontrá-los Eu sei que é mais ou menos Nesta zona Que eles aparecem Aqui e do outro lado Ali para trás Eu trouxe Gateways Gateways Billboards Porque eu não tenho nada Pessoal Ainda não me deu trabalho Desbloquear nada Só desbloqueei as coisas Que precisei Mais nada E vamos a billboards E aqui umas bear traps Para os prender É aquela Trap que funciona sempre Para a grande maioria Das criaturas funciona Agora Eu gostava de encontrar O Megatherium Está a ser complicado Tem aqui mamutos Estão mamutos Estão mamutos Algum Megatherium por aqui Não é suposto haver Megatheriums Ok Está aqui um Está aqui um É zero Não é Tem aquelas marcas na cabeça Nível 120 Não Quero nível mais alto Mas eles são engraçados Eles mudaram estas coisas Na cabeça deles Porque os Megatheriums Só tinham duas zonas de cor Que eram as mãos E a cara Ou o nariz E o pelo Mais nada Sim Eu acho Eu acho Que Nunca Nunca fiz breathing Com eles Eu acho Que passam a ter Mais uma região de cor Acho eu Ou se calhar É o mesmo das mãos Hum Não faço a menor ideia Ah mas eu queria ver Se encontrava mais É que eu só encontrei O mesmo oeste Até agora Onde é que eles Tipo se escondem Não faço a menor ideia Eu achei que ia ser Mais fácil De nos encontrar Porque eles não são Propriamente pequenos Há mais Megatheriums Aqui Eu matei aquele Deu spawn algum Aqui Não Aquilo são Parasols Mano Onde é que há Megatheriums Mano É o segundo Que eu encontro E este é normal Não é Não Há um R 114 A sério É o segundo Que eu encontro Eu acho que não foi Muito boa ideia Eu querer fazer Um exército Destes gajos Dos R Pelo menos Os outros São mais fáceis De encontrar É só Só encontrei dois E eu já estou Na outra ponta Há mais alguma Eles querem só dar spawn a um Cada vez É isso Ou dois Um em cada lado Era aquilo Não Aquilo a um e o tiranos Eu nem sabia que eles davam spawn Para aqui Ali para a frente Está aqui mais um O que é que me estava a atacar Nem sei Está sendo incrivelmente difícil Encontrar este gajo Negócio 66 Tipo Meu Deus Eu para encontrar um Tenho que dar uma volta Quase inteira Uma volta não Mas ir de um lado ao outro Do mapa quase Para encontrar um Megatherium Eu não estou a perceber Porquê é que é tão difícil Encontrar este gajo Pela lógica Eu achava que eles iam dar spawn Boés Aqui Boé é mesmo Mas não Afinal é só um De vez em quando Longe a longe Aparece um Eu também estou sempre a ficar sem energia Numa Nagarma O que também não ajuda muito A procurar Vamos voltar para aquele lado Porque se calhar Não tinha encontrado nenhum Mas se não tinha nenhum Se calhar já deve ter dado spawn Ali outro Ok Finalmente De nível alto Mas pessoal Jesus Eu não consigo encontrar este gajo Talvez seja por causa das árvores Que eles metem-se no meio das árvores E eu não os beijo Mas não há quase Megatheriums Nenhum Eu não beijo Não encontro Nenhum Encontrei este agora De nível alto Eu acho que este é o quarto Megatherium Que eu encontrei E eu já ando aqui às voltas Há algum tempo Agora Eu tenho-te do mapa Tu és aqui a macho ou a fêmea? A fêmea Ou seja Pelo menos o macho Ainda tenho que encontrar E preferencialmente De nível alto Agora eu vou usar aqui A trap magnífica Para prender Aliás eu posso sair Acho que não há nada aqui perigoso Vamos pôr aqui E é sempre a mesma trap Que eu faço É incrível Aqui Prontos E Tu vens para aqui Para o meio Bear traps Agora vou ter aqui O ataque para ele me seguir Não é? Mas Não deve ser muito problema Ele deve ter alguma vida Não é? Anda cá bro Estás mesmo alinhado Para a trap Anda cá Jesus 300 de dano Tu tens tempo Passivo Managaro Espera aí Começamos a subir Fica preso Fica preso Não Estás em cima da trap Se tu não quiseres Ir atrás de mim Por mim tudo bem Ah não Eu acho que ele passa ali Ou não Tu tens a trap aí Eu posso pegar na trap? Eu não me lembro Se eu não posso Pronto Só ao menos ele já está preso Eu não queria Estar-lhe a dar knock E depois ele ficar preso E ia perder Taming effectiveness E perdia níveis Agora É só uma questão De dar knock Eu ainda não tenho Uma long neck melhor Portanto vai ser como esta Por favor Não saias daí Porque senão Xau Se ele saia dali Começava Mano Que range é este? Azul Tal Não deve ser muito Difícil De lhe dar knock Ai que susto Mano Eu vi aquele fio Me ia a fugir Eu pensei logo Está alguma coisa a vir Mano que susto Com a cabeça a apanhar Aquele gajo Aquele vai para ali Levar hits do Magathirm Que susto Eu devia estar com uma criatura Que eu pudesse usar armas em cima Aliás Não 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 saltes Vamos usar o Managarma por agora O Managarma Ei eu não o tenho comigo Estava a falar no Tila Mas não Não o tenho comigo Vai ter que ser Aqui o Rockdrake Porque eu em cima do Rockdrake Posso usar armas Deixa-me subir Ok Prontos Assim é mais fácil Caso Alguma coisa me ataque Eu estou em cima do Rockdrake Ora bem Deixa-me levar Eu não sei se eles levam Headshot Damage Mas também É um bocado difícil De acertar Vou tentar Agora Não Não levo Headshot Damage Mas também não deve ser Não deve demorar muito tempo Eu consigo ver Espera aí Deixa-me ver Tenho que chegar mais perto Espera aí Deixa-me sair Não sei o contorpor É que este gajo tem Vem aí Helena Contorpor Espera Espera aí Oh Nada correu muito Na minha direção Ah Ainda tenho algum Ainda tenho algum Torpo Ainda vou estar aqui Um bocado Um bocado Como quem diz Deixa-me ver Às vezes não me deixa ver Eu não percebo porquê Ok Mais um bocadinho Ele só tem 11 mil Mais um Depois Prontos Agora ele deve levar Sozinho Ah Ah Bem parecia Bem parecia Agora Preciso da comida Que eu não me trouxe Eu estava aqui A procura deles Já estava pensando nisso Eu fiz a kibble deles É aquela roxa Qual é o nome Faça-me a ideia Mas vou ter que ir a buscar Tu perdes torpor muito rápido Sim e não É conseguir a base No instante Eu não me lembro bem Dos stats Dos megathirmes Não sei o que é que é bom O que é que é mau Já não me lembro mesmo Mas Opa Este aqui Para os megathirmes Que eu estou a encontrar Este já está espetacular Já está muito bom Agora Tenho que ir à base Ao frigorífico Que eu meti lá A kibble Vou lá buscar Um instante Não não Oh rock track O que é que estás a bater Nas beiras bro Anda Rock track Ah Pronto Agora Vai Vai assim Boa Exatamente Vamos para a base Ok Está aqui em baixo Oh Aqueles gajos Dares todos spawn aqui Não Está tudo a dar spawn aqui Vem daqui à minha beira Pás Não Faça algum dar Com este rock track Ah não Preciso que vocês morram Vocês estão todos demasiado perto do meu megathirm Morre Morre Ok Aquilo Ah Nível 108 Agora tu Não quero que tu venhas para aqui ser chato Morre Morre Minha shot ganhei mesmo forte Prontos Ok Não quero criaturas à beira do meu megathirm Deixa-me Atacar mais ou menos aqui Que assim não vou atacar o megathirm De certeza Ok Alguma coisa chata que vai aparecer Acho que não Siga Megathirm Toma lá Eu não sei quanto é que tu precisas Eu podia ter ido ver Mas Toma 3 4 Não Só preciso de mais Só preciso de 2 Eu não sei porque é que eu ainda faço tanto Cada kibble Faço um monte E chego lá E preciso de 2 Pronto Yes always Vamos lá Já deve estar quase a comer outra vez Não Não Espera aí Eu tenho que estar mais longe Para conseguir ver Eu não sei quanto é que tem que ser Provavelmente 50 Não é Portanto Ele eventualmente vai dar tempo Eu vou ativar isto aqui Ok E agora Vou procurar outro Já Vai ter que ser Vai demorar um bocadinho Para encontrar um Quase certeza Se for como este Pá Que eu tive que andar aí para trás Para a frente Fiz para aí 4 vezes Este caminho De uma ponta à outra Ainda vai demorar um bocadinho Para encontrar outro Mas Com um bocadinho de sorte Ele É macho Aquilo é fêmea Não é Já Com um bocadinho de sorte Ainda encontramos um macho Nível alto E isso era incrível Incrível Há algum megatírem para aqui Se faz favor Espera Está aqui um já Magnífico Tu és o que? 102 fêmea Não Pensei que ia ter sorte Era o primeiro que eu encontrar Ia ter sorte Não Mas eu Não sabia que eles Davam de spawn até Aqui atrás Ou andava tipo Mais naquela zona Dali Eles vão spawn até aqui Será que era por isso Que eu não andava a encontrar Megatíremes Mas eu não vim para aqui Porque estava este Este povo todo Aqui à porrada velha E eu não queria estar Na meia desta confusão toda Não Não Morram todos Confusão desgraçada Que vinha aqui para trás Por isso é que eu Afastei-me Há que há mais megatíremes Para aqui Olha um Alpharaptor O jogo estava a salagar Tudo O que é que está a passar aqui Nem sei Mas vamos matar este Alpharaptor Também E vamos matar isto Já não me lembro O que é que estava a vir Olha Headshot no Alpharaptor Meu Deus Derretemos o gajo Há mais megatíremes Gostava Que eu não sabia Que eles davam o mesmo spawn Até aqui ao fundo Se calhar do outro lado Eles davam o mesmo spawn Até aqui atrás Por isso é que eu não estava a encontrar Ih Mesmo aqui para trás Eu nem vim até ali Vamos continuar a procurar Há aqui um Bronco Afinal eles davam o mesmo spawn Até aqui atrás Eu só vim até este lado Outro Ok Nível E há maneira este Segredo Eles estão todos cá atrás E eu não sabia 24 Mas também não sou de nível alto Mas ao menos já estou a encontrar mais Olha ele com o buff Porquê que ele ficou com o buff Ele não Tem insetos aqui à frente dele Mas ele não atacou nenhum Não percebo Vou ter que matar estes Maganeuras Agora Pás Pás Eles vão-me todos atacar Prontos E este aqui também vão matar Está cheio de Raptors aqui Vão a todos Mano eu adoro aquela cor nele Olha para aquilo Oh Que espetáculo O problema é que vais ter que morrer Desculpa a palavra Mas eles podem ter umas cores altamente Porque normalmente eles são o meu minhé Tipo Só tem aquela cor assim No pelo A mesma cor Ao menos assim Dá para ter tipo Uma espécie de desenho na cara O que é fixe Vamos aqui para cima Será que eles Há algum aqui em cima? Olha lá Não está lá Nível 106 Nada de mais Mas estão aqui alfas O que está para ali? Isto é tudo pogada velha Neste lado do mapa É incrível Não dá nada Deixa-me atacar Ok Prontos Estava aqui uns alfas E há Estou aqui dois alfas Dois alfas Não, não, não Cabeça Headshot Headshot Prontos Não vou conseguir dar headshot Ok Mesmo assim não foi preciso Ah Estava aqui o outro alfa Está ali Olha lá Ai Jesus Não Tenho dois Um raptor Ah Este é o alfa Ok Eu não consigo mandar headshot Porque pronto Está de corre Ah não Espera Estava a conseguir mais ou menos É Também não foi preciso Derreti-o completamente E Tylers Afinal também tem Tylers Até aqui à frente Toda Igual 30 Mega Tiremos É que 0 Já andei até aqui E 0 Mega Tiremos Hum Não estou a perceber A lógica disto Também não deve ser Fácil de os encontrar Porque está sempre Cheio de halos E rex e tudo mais E eles devem matá-los todos Provavelmente Quer dizer Se forem de nível alto Eles aguentam-se bem Está aqui um Estou aqui dois 162 Nice Nice Espera Os Mega Tiremos E os rex não lutam? Eu só achei que sim És tu 162 Anda cá Anda aqui Espera Aliás Tu és o que? Fêmea Oh meu Deus Vou ter que procurar Outra ainda Meu Deus Eu posso simplesmente Usar tipo um Um macho de nível baixo E se as fêmeas Tiverem status altos Ainda não fui ver o daquela Já está até em mau tempo Mas ainda não fui ver Mas se as fêmeas Tiverem status altos Eu posso simplesmente Passar os status Das fêmeas E depois Tipo Criar um Mega Tirem A partir só de status De fêmeas Basicamente Usar um macho Só como Meio de juntar os status Ora bem Aqui Oh mano Oh escorpião Morre Ora bem Mega Tirem Como é que eu te posso Atacar sem te fazer Muito dano Eu não tenho crossbows Comigo Nem nada Ah Está ali o outro Ainda não vi o nível dele Mas já vejo Traz-me Ah exato Eu posso mandar-lhe um dart Mando-lhe um dart Não faz dano E basicamente Já estou a fazer O meu trabalho Ora bem Preso Exatamente Não 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 Isto aqui Ok Aqui Assim Roda um bocadinho Pronto Segundo Mega Tirem Preso Ah O outro Estava ali para cima Ainda está ali Deixa-me uma zé Não caíeste Antes que perca Mano Encontrar um gajo Nível deste Nível alto Não é tarefa fácil Jesus As voltas Que eu já dei aqui Olá Tal Eu vou precisar É de ver Estou O teu torpor É 10 Ui Jesus Que ele virou-se bem rápido Mano E faz-me boi dano Estes guys Batem agressivamente Vamos lá Vamos lá Level knock Por que é que ele está a correr Na minha direcção Bro Bro Mano Tu estiveste quieto Este tempo todo Aí atrás E agora Decidiste vir atrás de mim Que nível like és Mano E eu aqui preocupado Com o 162 Não me acredito Eu preocupado Com o outro Ignorei completamente Este E é um macho Nível 180 Não Onde é que estás? Estás aí Fica aí Espera Mas ele vai me vir A atacar outra vez Não é? Opa Não interessa Vamos tentar dar No que rápido é este Que é para poder usar A trepa outra vez Não Não me fez nada Onde é que ele está? Se eu me meter deste lado Tudo bem contigo? Ok Eu não compreendi Porquê é que ele veio Atrás de mim Eu acertei-lhe com alguma coisa Ok Acerta a knock Ok 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 Trepa Mudar a trepa Mano é um macho 180 Porquê é que eu peguei no mapa? Não Não quero mapa Não Pousa o mapa Ok Mais 180 Isto é Nice E eu ia ignorá-lo completamente Muito sinceramente Quer dizer Ia ignorá-lo Eventualmente ia ver o nível dele Não é? Mas Eu vi o 162 primeiro Ah não É este Este é o melhor Impossível O outro ser melhor Afinal Estava enganado Magathirium Vou-te mandar com um dart Que é para não te fazer muito dano Onde é que ele está? Magathirium Está ali Peixe Acertei Acertei Espera Vou-me na garma Está ali Na garma Na garma Vamos para ver dele Que as caixas são rápidos Não parecem Mas são bem rápidos Espera Ele já está dentro da trap Fica preso E fica preso Se eu alinhar bem Eu consigo fazer aqui assim E vir Não, não, não Mais para a frente Ok Estás preso Mais És tu, não és? Eu acho que és tu Olá Deixa-me ver Deixa-me ver Não Deixa-me ver Que nível 10 Já 180 Nice Pronto E agora vai ficar preso na trap Ou não Mas ele está a passar por cima da trap E nem sequer está a ficar preso Anda para este lado agora Fica preso na trap Trap What? Mano, ele está em cima da trap Isto é treta Olha a trap ali Faz-me de cento e tal dano Meu Deus Não sei como é que vou fazer isto Eu não quero que ele leve Knock E caia em cima da trap Isto era a pior cena Que podia acontecer Ah Opa, não sei Espera Pensei que ele já tinha levado Knock Eu acho que ele vai levar Knock Eu vou ter que ir rápido Não, porque ele não se vai mexer mais Vou ter é que Esperar que ele não fique Preso na trap E depois vou lá buscar o mamuto Não venha-se para aqui ser chato Não Está bem? Pronto Pronto Ao menos ele não lhe fez dano Ok, é o que interessa Podes levar Knock Quanto Torpor é que tu tens? Já está a começar a fugir E já tem sete mil Podes chegar preso na trap agora Tipo sem querer Aqui a tua calda Pois Eu odeio o facto de eu não conseguir ver o Torpor dele Pois, Knock Este já vai levar Knock Quase certeza Não Mano Para que é que eu estou a tentar adivinhar Mas Amém Knock Prontos É impossível tu não levares Knock agora Meu Deus Este queres é resistente Mano Este queres vai ter uns stats incríveis Pois Prontos Eu agora ouvi o som da trap Acaba com uma noite Não, não, não Deixa-me pegar na trap Pick up Ok Nice 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 Toma lá Tu estás aqui à beira Toma lá Um, dois É o que tu precisas Só precisas de dois Que eu sei bem parecia E tu também só vais precisar de dois Eu faço este Kibble todo para nada Basicamente Prontos Agora Eu já tenho estes Vou ativar aqui Pelo menos um deles Aqui E vou procurar Procurar Vou buscar o outro Que eu quero ver o status dele também Ih mano Se eu arranjava assim os stats incríveis Assim Em 3 Megathirem só Era incrível Era magnífico Porquê que eu desativei aquilo Eu agora não sei bem onde é que ele está Ija Mas ele também está na outra ponta Jesus Vamos ter que andar um bocado até chegar lá Siga Ora bem Já estão Não Só está um Sabe que já estavam os dois Tu vens para aqui E pessoal Tenho-vos a dizer Que tivemos alguma sorte A nível de stats Tenho que tratar destes Raptors Aqui ao fundo Tivemos alguma sorte A nível de stats Porque o primeiro Megathirem Que fomos do mar Opa Tem stats acima da média Não são incríveis Mas tem stats acima da média Agora Eu queria tratar destes gajos Para eles me virem para ali chatear Outro Megathirem Tu não estás até com o Megathirem Ui Passa-me já O que nós já temos São As duas fêmeas Este aqui Foi o primeiro 43 pontos em mida 45 em dano Já não é mal Não é mal Este 43 37 Pronto Este aqui é o melhor Até agora Esta fêmea Era completamente escusada Agora Macho Tu estávamos a fazer mais dano Que os outros Portanto Eu espero que tu tenhas Mais de 45 pontos Em dano Não era mal Quantos pontos em vida Este gajos tem inicialmente Deixa-me ver aqui Tem 4000 Ok Não vai ter mais vida Em vida estamos um bocadinho fraquinhos Não é a melhor coisa de sempre Mas eu queria era dano Se puder ser Dano era fixe Era porreiro Porque vida eu posso aumentar Agora Quer dizer Posso aumentar os dois Mas Interessava-me mais Era ter dano Aqui teríamos O que é aquilo Não, não, não Dele Estou-te a ver ao longe Meu Paz Mate Ok Podes dar time Ok Já está Já está Já está Já está Anda cá Diz-me que tens uns pontos Incríveis Jesus Eu vou dizer que ia ter mais pontos Sem dano Tem 35 Mas ao menos tem 49 pontos em energia Não é que me interesse muito Mas olha Prontos O primeiro mega tiram-me que tomámos Vai ser este 43 pontos em vida 45 em energia Eu não preciso de mega tiram-me super incríveis Assim Ridiculamente fortes Para começar 43, 45 Não é mau Eu acho que vou meter os pontos em energia Só era mais trabalho que eu tinha a fazer breathing E o que me interessa mesmo É que eles sobrevivam E façam muito dano Porque se eu vou lutar cabrudo mother com eles Eu vou levar um e o tiranos Vai ser e o tiranos E o exército de megathirems Já Basicamente Eu trouxe tudo Eu acho que trouxe a trap e tudo Já Podemos ir para a base Siga meio wing Vamos fazer aqui uma descida incrível Um é um E depois é sempre em frente Porque os meio wings Se vocês não fizerem nada Eles andam sempre É tão estranho Eles andam sempre em frente Para ir de um lado ao outro Se estiverem num ponto alto E quiserem ir para um ponto mais baixo É incrível E depois vão com um gás agressivo Para aqui E para Tal Mano incrível Aterrou perfeito mesmo Prontos Vamos ver os 3 megathirems que temos Vás aqui a matos Que vamos usar São estes Ainda bem Porque este é que tem o castanho Não é? Exatamente Ah preciso que tu te vires para a luz Peraí 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 Temos que te virar para a luz Só não dá para ver direito Tu És o megathirem castanho Prontos Megathirem Não Também não dá para ver assim As duas cores são basicamente as mesmas Nem dá para notar estas marcas que eles têm Ah Basicamente Mas neste macho dá Porque ele é preto e branco Aqui Anda para aqui para a beira Não mas para aqui Não cais lá baixo Ali Puma Ou para trás Tu é que sabes Dá bem para notar Até tipo no peito e tudo mais Tem boé Tem estas marcas E aqui pelas costas e tudo mais É uma cena simples Que é só mais uma zona de cor Mas faz uma diferença incrível Nos megathiremos E Estes vão ser basicamente os dois megathiremos Que eu vou usar para fazer breeding Problema Também não tenho umas saddles incríveis para eles Acho eu Nunca conferi Mas acho que não tenho Era uma coisa que eu também gostava de arranjar Mas ou em princípio Eu vou fazer breeding destes gajos Eu acho que não é preciso muitas mutações neles Muito honestamente É a broodmother Tipo Acho que não é preciso grande coisa Para debutar a broodmother Muito sinceramente E ainda por cima Com o buff que eles têm Porque Mesmo que eu faça muitas mutações O que vai Ou Não é o que vai contar mais Mas das coisas que vai contar mais É O É o buff deles E eu vou-vos mostrar esse buff Porque eu vou pegar aqui Eu tenho uma saddle para ele Eu acho que não tenho saddles para eles E nem sequer tenho aprendido Portanto Mega Megatherium Vou ter que fazer uma saddle Cementing paste Eu acho que tenho cementing paste Onde é que eu tenho cementing paste? Aqui? Não Isto está completamente vazio Onde é que eu puxo cementing paste? Está aqui Eu adoro que eu meto materiais em sítios aleatórios Isto basicamente é o que eu já recebi Tipo dos drops E das missões E sendo assim Ah pá Eu atirei ali para dentro E aparentemente Meti cementing paste para lá Porque sim Passa-me na ideia Saddles Se dá-me uma saddle Também só dá para fazer uma Eu preciso Muitos mais materiais Pá Eu sei Tem que formar materiais outra vez Eu quero ir com ele Dar um passeio Até onde houver escorpiões Porque onde houver escorpiões Vai haver buff E quando houver buff Eles vão fazer um dano terrível Ali para trás não havia muitos escorpiões Nem tenho a certeza Eu vou ter muitos escorpiões para ali Ah eu acho que sim Vamos ali para trás Vamos procurar um escorpião E vamos Receber o buff E ver Qual é a diferença que faz no dano Agora Como eu estou com o Maywing Eu vou ter que fazer este caminho Toda à volta Para ir para ali Quer dizer Espera aí Vamos arriscar Se eu fizer assim Com o Maywing Ele Praticamente não Se vocês fizerem mira certa Ele não desce Ele vai sempre em frente É Vai sempre em frente Maywing E sobe aqui Não Só não sobem Mas de resto fazem tudo Vamos ao Maywing Ok Aqui tem escorpiões E isto é servido Um bom exemplo Aliás Tenho aqui um Rex Mas Eu acho que consigo Não 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 Está ali um Deidona Vem atrás de mim Já vou primeiro aqui abaixo Para sacar do Do Megathirm Aqui não há nada Para não Prontos Eu quero chegar àqueles escorpiões Que é eles que me vão dar o buff Portanto Tu És tu Exatamente Tu Tens o maior dano Portanto Aqui Seis mil de vida Assim a começar Incrível E nem vou meter pontos Sem nada Que é para depois saber Quantos pontos tenho Quer dizer Eu posso Posso ver Não levam muito Fall Damage Lá de bom Posso ver os pontos Através do Modano Storage E sei quantos pontos iniciais É que eles tinham Mas Ele faz 164 De dano inicial Com este ataque Segundo ataque 252 Eles têm dois ataques E este gajo Forma um bué material Fiber e tudo mais E berres Prontos Forma um bué Forma um bué Fiber Uau Não sou um é a coisa mais rápida de sempre Mas são altamente Mano Eu adoro este gajo Agora Eu preciso de Escorpiões Estavam aqui Ok Mas eu quero escorpiões E um adversário Estava aqui um rex Rex Estava aqui um rex Aqui em cima É ele É ele Está-me a mandar este rugido Ok Senhor rex Até aqui abaixo Que eu preciso ir buscar o buff Primeiro Ok Tu vês atrás de mim Eu também não sou muito rápido Podes continuar a ver Aqui ele está Está ali Está ali Anda cá Anda aqui Os escorpiões Ah não me digas que os escorpiões apareceram agora Que eu preciso deles Escorpiões Escorpião Está aqui Anda cá Anda aqui à minha beira E Quero o buff Dá-me Buff Tens que morrer primeiro Anda lá Morre Anda lá Tens que morrer rápido Ok Tenho o buff Agora com este buff Eu faço Mano Consigo 400 danos O primeiro ataque Não Eu preciso que o buff dure mais um bocado E o buff dura bué Basicamente 411 Eu já nem me lembro quando é que começou Mas foi muito menos que isto Agora O segundo ataque faz São ataques 600 Estão a ver a diferença que faz este buff Era o mesmo tipo antes Eu não mexi em nada Tipo Mano Que agressividade de diferença Pronto 600 E era um rex nível 168 Pois E a cena é que este buff Ainda vai durar durante mais 80 segundos Eu posso vir por aqui A matar tudo Quer dizer Aliás Se eu matar outro Outro escorpião Matar não Farmar outro escorpião Já O buff voltou Ou seja Eu posso estar sempre com este buff Por aqui Andar aqui A mandar umas cacetadas agressivas no povo Anda cá E 400 Imaginem agora Que eu tenho um mega tíria Para fazer tipo 600 danos iniciais Já Ele vai destruir a brother mother Bom Que vai ser um exército inteiro Mano adoro estes gajos Estes gajos com o buff São monstros autênticos Por isso é que quando Se encontra um Com este no boa A volta dele A vir a correr na vossa direção Fujam Fujam que isto é forte Pessoal E aí dá para sair E ficar em cima deles Essa cena altamente Adoro Adoro estes gajos Pessoal Espero que tenham gostado deste episódio Tomamos agora Os nossos novos mega tíriamos Para fazer um exército Porque nós vamos lutar Com a brother mother Se gostaram deste episódio Não se esqueçam Deixem um like sim Ajuda muito nos vídeos E se querem ver mais vídeos De Ark Survival e Bolt Não se esqueçam de subscrever E nós vemos-nos No próximo episódio Tchau Tchau